De que me adianta eu dizer fingindo que te amo tanto Se eu não sinto nada nem sequer um pingo de amor por você Será que você não entende que foi tudo engano E que continuar assim só vamos sofrer Existe uma linda frase num velho ditado Que antes que cresça o mal corta-se na raiz Por isso é melhor seguir cada um pro seu lado Jamais como estamos vivendo Alguém vai ser feliz Um outro ponto do destino Outro alguém me espera Com flores e braços abertos pra quando eu chegar Por isso agora vou correndo para os braços dela Pois sei que ela mata minha sede e a fome de amar Não fique zangada comigo se esta é verdade Nem tudo aquilo que nasce consegue viver Por onde andar de desejo a felicidade Por que o que eu não quero pra mim Não desejo a você Por que o que eu não quero pra mim Não desejo a você Por que o que eu não quero pra mim Não desejo a você Por que o que eu não quero pra mim Não desejo a você